E aí rapaziada, como é que vocês estão? Daqui a pouco eu tô chegando lá em Campo Grande pro curso do Vanzan. Isso, fim de semana, dois dias, aula teórica e aula prática com o mestre Vanzan. Pra galera que sabe voar, pra galera que pensa que sabe voar e pra galera que quer aprender a voar. Então assim, vai ser um fim de semana de muito conhecimento, muita experiência e melhor de tudo, né? Que vai ser com o mestre Vanzan, vai ter a galera também lá de outros canais de YouTube. Vai ter principalmente o Alessandro, Doni Carioca. Alessandro que ajudou a organizar essa turma e preparar essa turma desse fim de semana. E a gente vai encontrar com eles lá. Bora! Agora quem tá aqui, tá maluco o bigodinho? Vamos lá, vamos, vamos. A gente hoje tá aprendendo alguma coisa aí contigo, né? O mestre, né? O velhinho, velhinho e saca. Esse saca, duas coisas de drone mesmo, não tem outro. É o velhinho ali da barba branca. É, rapaz, o homem sabe. O carinho é quase igual, ó. Porra, hoje aqui, ó. Hoje tá épico, ó. O mestre Vanzan e nosso amigo Alessandro aqui, ó. É que todo mundo quando eu mostro o telemínio dos homens, fala, porra, Como é que faz? É, ele botou o contrato. Bota uma câmera lá na escola, galera. Ele botou a câmera na escola. Só colar com o gordinho, que o gordinho explica como é que faz, né? Com toda humildade. Mas eu explico, se não quiser colar comigo, tem lá no canal do Marcão do Bora Bora. Tem um vídeo lá que a gente fez e mostrou como é que faz, né? Ó, e o link do canal do Rio Grande do Carioca, do mestre Vanzan, do Marcão, vai tá na descrição do vídeo aí. Show de bola. Valeu, rapaziada. É, amanhã tem voo. Resolvou eu passar aí mais ainda, que tá de frente toda a ceia. Ah, é, tem isso. Viu? Invertido. Invertido. É, coisa que é se atentar. Então, qual a melhor situação do apodrone? Pô, eu decono e pôso de frente tranquilamente. Aqui é a assistência térmica que a gente recomenda. E a assistência térmica da galera do curso. Lá dentro tem aquela peça receptora lá também, que manda pra tela do celular de vocês. Então, aqui é bem primitivo, né, pra vocês entenderem como que é, ele funcionando, né? Mas isso é que tem dentro do drone em vocês, lógico, uma forma digital, né? Não é tão, aqui é analógica, esse plano de transmissão é analógico. Aqui está esse pessoal, por exemplo, WZ, que é Vanzan, tá? Já é de aula prática com o mestre Wanzan. Tá tudo planejado. E o restante é aqueles que você vai aprender, vai fazer durante o gol. Aquele tinha um fio que já planejei, entendeu? O moleque atentado tá correndo lá. Essas coisas que vai sobrar pra sua cabeça. Aí o drone, o drone vai estar voando o tempo todo. Lembra que nenhum procedimento aqui eu fiquei pensando que eu tenho que voar, que eu tenho que fazer. Não. O procedimento meu aqui é sempre de dar condições pra essa aeronave voar direitinho. E pra mim também. Aí o drone, esse drone é um pouquinho cansado, né? Pra eu dizer, né? O Cinesário já tá cansado, não aguenta mais voar o Wanzan. Então ele demora um pouquinho pra carregar, né? Por isso eu tô pedindo um tempo pra você destacar ele. Porque ele demora realmente. Nós não vamos usar aplicativo porque a intenção aqui é que a faça na dificuldade da pilotagem, né? Aplicativo é a possibilidade da cedra, não dá cedra, entendeu? É atalho. Bota pra tuca ali pra tuca. Tá bom, tá? Então aqui eu vou te pedir pra você andar com o drone para lá. Lembrando que eu não vou te pedir direita, que é direita agora, entendeu? Ótimo. Tá bom? Para lá. Aqui, ó, tá tendo rolando um FPV ali com o Alessandro, drone carioca. Tá tendo aí também, ó, um racerzinho aqui, ó. Nossa, minha inspira-drones. Bom. Igual lá atrás, porque eu deixei aqui bem fechadinho. Esse aqui é mais pra você quiser botar tudo foco igual. Eu vou diminuir isso aqui, vou abrir bastante isso aqui. Você vai ver que ela vai começar a ficar bem embaçada. Deixa eu botar mais luz nela aqui. Eu não consigo botar mais. Aqui, ó. Aqui, um barra a 30. A gente teve um cursinho aqui de fotografia, ó. Fotografia com drone. É isso aí, rapaziada. A gente tá aqui com o Marcos do Inspira Drone. O link do canal dele vai estar aqui na descrição. E a gente viu aqui hoje, né, Marcos? Você voando com um drone aqui, cara. Muito show de bola aquele drone, né? Que modelo é esse? Então, esse drone... E aí, galera? Tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao canal. Tô chegando aqui pra fazer uma apresentaçãozinha do modelo SG907 Pro. Eu tô mostrando aqui, eu tô fazendo toda a demonstração desse drone, que é um drone bacana para iniciante. Motores com escova, tá? Mas ele tem uma coisa interessante, que é um gimbal. Ele tem um gimbal de dois eixos aqui, que estabiliza, tá? GPS, sensores de fluxo óptico pra ajudar na estabilização. Enfim, é um drone bacana para iniciantes. Ele me viu testando aqui, né? E a gente tá trazendo aqui, ó. Gravando conteúdo lá pro canal. Então, em breve, a gente vai tá mostrando os detalhes. É isso aí, rapaziada. Fica ligado, tá? Tá aqui, ó. O canal deles, Inspira Drones. Redes sociais também, Instagram. Vai tá aí na descrição do vídeo. Valeu? E, cara, obrigado aí por tudo. Imagina, meu amigo. Eu que te agradeço aí o apoio, tá? E, galera, se inscrevam aí no canal. Você que não é inscrito ainda, se inscrevam aí no canal do nosso amigo. Que assim vocês vão ajudando a trazer mais conteúdos, né? Exatamente. Que não é fácil gravar as coisas. Não é, não. Valeu, galera. Valeu, meus amigos. Um abraço aí. Até a próxima. Cara, como é que foi esses dois meses aí? É, porra, Rafael. Assim, foi... Como eu já... Eu não esperava isso tudo. Foi além do que eu esperava. Minhas expectativas foram supridas muito além. A gente pensa que vai vir pra cá, vai aprender a fazer uma manobra boba pra lá, uma manobra boba pra cá. Saber o que a gente já sabe. Que às vezes a gente pensa que sabe também alguma coisa e não sabe nada. E chega aqui eu fui surpreendido. Porque o curso do Vanzan realmente é um curso que é com... Eu tava falando ali com o Marco Seles que são quatro turnos, né? A gente para com o almoço. Então são quatro turnos. No primeiro turno até a hora do almoço já tinha valido a pena já. Já tinha valido a pena o investimento que se faz. A galera às vezes pode achar que... Ah, é igual já falaram pra mim. Ah, é caro. Ah, não sei pra quê. Você já pilota. Pô, mas eu posso até pensar que piloto. Uma coisa é pensar, outra coisa é fazer. E quando o Vanzan colocou a gente em prova ali, a gente vê que a gente não sabe nada. A gente precisa muito mais experiência pra ter mais segurança na hora de fazer o serviço. E o nosso cliente quer saber disso. Da segurança e da qualidade. Não só da sua qualidade ali, da sua imagem, do seu drone. E sim a segurança local. Então a gente aqui hoje aprendeu muita coisa com o mestre. Foi super show. E também adorei conhecer a pessoa aqui do nosso amigo Rafael. Rafael é top demais. Ah, que isso, cara. Tanto é que tá fazendo aqui uma imagem com a gente. Que a gente é pequenininho. Tem um canal no YouTube lá de 3 mil e poucos. Nós somos pequenininhos. Putz, ele tem 3 mil e poucos, gente. 3.913, galera. 3.913. Deixa eu dar aqui um feedback. Eu tô com um vídeo no canal lá. Não é tem muito tempo não. Deve ter 6 vídeos atrás ou 5. Se você for lá, curtir, comentar e seguir os padrões lá, você vai concorrer a um mini drone, né, de brinquedo ali. Mas vai concorrer em uma câmera prova d'água, 4K, galera. Pô, vai lá, comenta. Faz lá o que tem que ser feito lá pra você concorrer. Se você se inscrever no meu canal, você vai ganhar um like, um joinha, um coraçãozinho lá. De todo coração meu, cara. Que eu só quero chegar a mil. Esse cara é bom, esse cara é bom. Rafael é top. Mas, gente, tamo junto. Tamo junto, ó. E é isso que ele falou. Você acha que... Não, porra, eu sei. Eu piloto o drone. Aí chega aqui o Vanzan e fala, ó, faz esse movimento aqui. Uma tremedeira, né, Rafael? Aí ele vai tirar... Gente, uma tremedeira. Aí ele vai tirar o chinazinho que fica... O Japinha que fica lá controlando o drone. Tia, piloto em mão na TTI. O drone tem levado pelo vento. Vai. Manda parar aí. Fica parado. Eu quero esse movimento nessa condição. Vai. Aí você fica... Gente... Será que você é capaz? E aí? Será? Ah, vem pra cá fazer o curso pra você ver como é que é. Vem, vem, vem. Vale a pena. Muito a pena, né? Vale muito a pena. Você que já é inscrito, você que conhece ou que não conhece os outros canais, entra lá, clica na descrição aí, tem o link dos canais, tá? Se inscreve no canal dessa galera aí, porque é uma galera, pô, mega gente boa. Conteúdo de qualidade. Todos eles têm conteúdo de qualidade. Não é só um canal que, ah, pô, um canal que o cara tá fazendo voo. Não é só um canal que tá fazendo voo de drone. É o canal de alguém que tá compartilhando, às vezes, uma experiência. Tá compartilhando conhecimento, tá compartilhando conteúdo, né? Então fica ligado. Se inscreve aí, tá bom? Porra, é pra acompanhar isso. Eita, manzana. Que isso? Muito rápido, velho. Vai em pé. Que isso? Vai que vira rápido. Vai em pé, filho. Tá um manzana chegando, levanta a cabeça. Tem um drone aqui em cima, velho. Tem um drone aqui em cima. Caralho, o maluco é bravo. Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Tem uns 20 metros, 30 metros aqui em cima. Que isso, cara. Tá boa a bateria, tio? Quase que você sentou o Mavic Pro, cara. Ih, queda livre. Que isso? Meu Deus, mas é que ele cabe. Mas é que ele cabe. Que que é isso? Que que é isso? Me desceu muito. Mas é, toca muito. Que isso, mano. Vai fazer feio não, hein, Alessandro? Aí, gordinho. Agora é a hora, gordinho. Ih, agora vai. Agora, Alessandro. A hora não é de mais, não. Vai devagar que ela... Ih, é, voa. Não quebra, não. Start. Desstart. Estartou. Calma, ele está também. Ó, tá bem lento o comando, ó. Ó, bem lento. Deixa eu olhar aqui, ó. Bem lento, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Tá batendo aqui. Tá estabilizado. É a mão. É a mão que faz isso. Não se lute não, cara. É, esse aí tem que pilotar. Bota ele para um lado aí, pelo amor de Deus. Não bota para a parede, não. Bota aí para lá, tio. Para lá, para cá, para cá. Isso, botado para lá. Porque está maior o espaço, sei lá, porra. Vai sair de barato? Vai sair de barato. Sei lá, porra. Vai ser. É, piloto. Só controla o dedo. É aqui, né? Qual lado para baixo? Do jeito mesmo. É isso aqui? Vai lá, calça aí. Mas dá para ajustar aqui? Porque eu acho que está meio fechado para mim, sei lá. Vai lá. Não, realmente é isso mesmo. Parece que é desconfortar porque... É, então vai. Já avisei que vai dar merda isso. Está aí mais. O rádio, o start dele é aqui. Em cima. Não, puxou para frente. Pode puxar. Não, pequeno, pequeno na frente. Puxa para frente. É. Puxa tudo para frente. Pronto, está startado. Tudo para trás. Mas cadê a tela? Não tem o vídeo. Vai olhando, vai acostumando. Eu estou vendo dois, tio. Essa é mesmo. Deixa fundir a imagem da sua cabeça, vai. Presta atenção que você vai ver uma imagem só. Juntou o olho. Estou vendo dois, mano. Estou vendo dois. Estou vendo dois. Estou vendo dois? Enquanto eu estiver vendo dois, eu vou sair não, porque aí é perigoso. Então passa a bola, vai. Vai, vai, vai. Sai, gente. Ah, agora não está ficando muito. Ei, caralho. Estou te falando, esse cara é doido. Na talidade da minha cabeça. O bumbum falou, calma que eu vou acessar. O negócio deixa a gente louco, tio. E aí, subiu. Um metro e meio. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ai. Começou. Desiste. Cor toe. Que isso. Ô, tio. Está errado, tio. Posso? Olha para mim. Vai dar água. Vai dar água. Vai dar água. Vai dar queda. Vai dar mapa. Não vai dar muita hipótese. Rapaz. Olha a cabeça. Eita. Vai dar renda. É, não tá valendo não, Jean, tem que ser com o óculos. Vocês acompanharam ontem aí, sala de aula e hoje foi aqui ó, na prática, aí que o bicho pegou, então às vezes você acha que é piloto de drone, que você é brabo, que você pilota bem, é porque você não conhece esse cara aqui ó, vamos dizer, qual a importância de um treinamento desse, de o cara que acha que sabe voar e às vezes chega na hora e, ih rapaz, como é que eu faço isso, qual a importância de um curso, de uma especialização dessa, de dois dias aí de aprendizado, não só de regulamento, mas também de operação de drone, regras de segurança, né, e qual é a necessidade de hoje uma pessoa que quer aprender a pilotar um drone, ela precisa de ter um curso desse. Maravilha. O drone, na realidade, pra você ter acesso ao drone, né, sem conhecimento, primeiro vem o fator financeiro, porque um drone não é barato, ele é caro, né, então esse é o primeiro que vai doer no seu bolso, porventura acontecer alguma caca. E depois, pra você alçar um espaço aéreo, então você tem que ter um mínimo de conhecimento pra poder entrar numa área onde tá sendo disputada com os aviões e com os passarinhos, entendeu? Então você tem que conhecer um pouco a sua aeronave, pra poder tomar a atitude correta, pra poder conduzir ela, né, corretamente, pra você não perder o seu investimento, pra você não trazer um malefício pra terceiros. Então um curso como esse que a gente proporciona aqui, como vários outros que existem no Brasil, dá essa segurança, traz esse conhecimento pra você conduzir a sua aeronave, conduzir o seu drone, tanto na brincadeira como profissional, né, fazer o seu trabalho, né, melhor condução possível, subir essa aeronave, fazer o que você tem que fazer, tirar essa fotinha e trazer ela novamente aqui com segurança, ou seja, trazer aquela satisfação de você estar pilotando uma máquina, que todos nós gostamos de pilotar uma máquina, né, o drone é uma máquina, então pra você fazer isso com segurança e comodidade e trazer essa satisfação pessoal de estar conduzindo a máquina com segurança, é bom você fazer um curso, porque o drone é um pouco complexo de entender, entendeu? Como ele funciona, tem muita gente que acha que ele, ah, é fácil de voar sozinho, mas tem alguns cuidados que você tem que ter, porque realmente a aeronave voa, se você deixar na sala e parada, ela voa sozinha, só que ainda ela depende da gente, né, que nem você aprendeu aqui, marca alguns pontos, como que vai conduzir a aeronave pra lá, qual altura que eu posso subir, ter esses conhecimentos, entendeu, de fotografia, qual a claridade que eu vou abrir e fechar a câmera, tudo isso faz você ser um piloto fazendo um curso de drone, né. Então como a gente tem uma aprendizagem maior, ou seja, é o segmento meu, eu nasci junto com o drone, então é o que eu faço no meu curso, é vender essa informação pra vocês. E convido aqueles que queiram fazer um curso de drone, né, através do canal do Vanzan Hobby, no Vlogar aqui, né? Isso, o Vlogar. No Vlogar, que é o nosso mais recente aluno aqui, o Rafael, e você dá uma visitinha no canal do Vanzan Hobby Drone, e lá a gente pode manter uma conectividade, e de repente você vira um droneiro aí, que é o nosso amigo Rafael aqui do Vlogar, e quem sabe vira também até um youtuber aí, né? E é isso aí, gente, ó, vai tá aqui na descrição do canal, tá? Canal do Vanzan, do Drone Carioca, Martins Drone. Aê, Martins Drone, tá filmando aqui a gente. Vira aí, 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 Martins. É o garoto mais bonitão do pedaço aqui, né? Ó, tá dizendo, ó, pra acreditar, hein, rapaz? Então toda essa família do drone aqui, a gente vai tá colocando o link dos parceiros ali na descrição do canal. Aí, Alen, só interrompendo você, você falou tudo. Esse drone modelismo, ele tem uma força de união, de amizade, é incrível. É lógico que todos os segmentos sempre tem um ou outro que pensa diferente, mas no drone é um dos hobbies que eu pratico, né? Porque eu sou droneiro, né? Mas é um dos hobbies que eu pratico, que eu mais fiz amizade, né? Uma amizade verdadeira mesmo, e amizades longas, porque a gente faz interação virtual através de vídeos, eu vejo vídeo do fulano, conheço a cidade dele e vice-versa. Então, esse hobby, né? Esse, além do trabalho do drone, você pode ser remunerado financeiramente, você pode viver do drone mesmo, traz o hobby que é essa família, né? Se torna uma família. Conheci você, passou a ser membro da minha família, família, o Martins passou a ser membro da minha família, e quem sabe muitas pessoas que estão assistindo aí, passam a ser membro da nossa família também, né? Então, é justamente isso, é uma família mesmo. E que é a do Rio, vai ter uma turma aí em abril, né? É, em abril, aí essa turma de abril, o Gordinho tá mais, acho que é 16, 17 de abril. Procurar drone carioca, né? É drone carioca, né? Drone carioca, só acompanha aí, gente, as redes sociais vai estar aqui na descrição do vídeo, tá, Ivan Zan? Obrigado por tudo. Obrigado pela semana, com muito conhecimento aí. Gente, olha, você que quer aprender mais sobre drone, você até que trabalha já, você trabalha com drone, você acha que, não, eu sou autodidata, eu vou aprender, há certas coisas que não adianta, a experiência, não tem o que dizer, né? A experiência fala muito mais alto e é bom sempre a gente estar com alguém que se conhece mais, e outra coisa, né? A gente nunca pode dizer, não, já sei tudo, eu, eu tô, não sei, eu tenho coisa pra mim aprender, a gente na realidade morre aprendendo, né? A vida nossa morremos aprendendo, né? Então, eu tô num degrau a mais que vocês, então posso ensinar vocês, entendeu? E vice-versa, eu vou aprender com vocês também, porque tem nem tudo na vida a gente domina, você pode trazer uma fatia, um pedacinho daquilo que eu não conheço, aí eu compartilho com você, eu agrego, eu sei 10, você sabe 2, agora eu vou passar a saber 12 e você 12, entendeu? Se nós quiser o compartilhamento de informação, então é isso que a gente propõe aí, beleza? Isso aí, meu querido. Falou, meu querido. Valeu, gente, ó, até a próxima aí, o canal do Mestre Vanzão vai estar aí, do Martins também, do nosso parceiro aqui, Cinegrafista do Dia. Valeu, galera, até a próxima. Se inscreve lá e comenta, hein? Comenta aí. Tamo junto. Tchau, 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 tchau.